Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu estava vendo algumas coisas no YouTube e me deparei com este vídeo aqui. Esse rapaz, o Senhor Iago Martins, com todo respeito à pessoa dele, sem querer atacá-lo pessoalmente, mas esse rapaz, segundo o que ele fala nesse vídeo, que eu não cheguei a ouvir tudo porque é tanta heresia, ele diz que o seu canal é dois dedos de teologia, quando na verdade poderia ser dois dedos de heresia, porque esse rapaz aqui, segundo ele, nesse vídeo, ele está respondendo a pergunta de católicos que acompanham o seu canal e que são inscritos no seu canal, eu acredito, porque se acompanham, deve ser inscrito. Segundo ele, ele está respondendo perguntas de católicos que assistem a esse rapaz e eu vi ele responder três perguntas. A primeira foi, católicos vão para o céu, católicos serão salvos, então já dá para a gente ver que essas pessoas, se de fato se denominam como católicas, não são católicas, ou são católicas como o próprio Tiago Martins diz, mal católicas, porque segundo ele as más católicas, ou seja, os maus católicos podem ir para o céu, por quê? Porque são pessoas que acreditam unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus, para ser salvos, segundo a lógica dele, por quê? Porque não acrescentam outras coisas, aí ele vai dizer a missa, os sacramentos, a eucaristia, a confissão, no caso está no meio dos sacramentos, e ele vai dizer que esses católicos, que segundo ele seria os maus católicos, porque os bons católicos acreditariam na igreja, na sagrada tradição apostólica, no sagrado magistério da igreja, nas sagradas escrituras, que acreditaria nos dogmas mariano, acreditaria na intercessão dos santos, acreditaria na eucaristia como sendo corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, aí esses que acreditam na igreja, de fato, são os bons católicos para nós católicos, mas para ele, os católicos que seriam salvos seriam os maus católicos, porque não acreditariam nisso, acreditariam unicamente em Cristo Jesus, ou seja, desprezaria tudo aquilo que é tradição apostólica, tudo aquilo que é dogma católico, tudo aquilo que é magistério da igreja. Então, desprezando isso, seria maus católicos, e de fato é mal católico todo aquele que faz isso, mas para Tiago e Iago Martins, esses seriam os católicos que seriam salvos. Aí ele vai dizer que essas pessoas se iriam sair da igreja católica ou não, mas pode ser que tenha pessoas na igreja católica, segundo ele, os maus católicos, que com certeza se tornarão protestantes, porque se são maus católicos, na verdade nem católicos são, porque se nega os dogmas, Mariano já deixou de ser católico, se rejeita o Papa, é sismático, se nega algum dogma da igreja católica, se nega a sagrada tradição, não é mais católico. Ele diz que esses poderão ser salvos na igreja católica, contradizendo o que ele mesmo acredita, porque ele acredita que Deus predestinou, ele é calvinista, ele acredita que Deus predestinou um grupo para a salvação e consequentemente outro grupo para a condenação. A minha pergunta que fica é, senhor Iago Martins, quer dizer que Deus predestina pessoas católicas para a salvação? Segundo você, os católicos não podem ser salvos? Os católicos que dizem, que acreditam que fora da igreja católica não há salvação? A não ser que de fato sejam os maus católicos, que já são protestantes e que talvez ainda não se deram conta disso, certo? Outra coisa, o católico que pergunta ao doutor Iago Martins, vai dizer o seguinte, por que vocês desprezam tanto Maria se Lutero e Calvino eram devotos de Nossa Senhora? Ele vai dizer, Lutero e Calvino não eram devotos de Nossa Senhora. Lutero até um pouco mais, mas Calvino nem tanto, ele vai dizer. Porém, Lutero e Calvino colocam Maria naquilo que a Sagrada Escritura coloca. Aí ele vai dizer onde é que Lutero e Calvino coloca Maria. Ele vai dizer que Maria foi uma mulher que foi escolhida para parir o Filho de Deus. Veja, veja, é possível, eu sei que a palavra parir cientificamente é a mais bem colocada para a mulher que dar à luz, mas veja a espécie de linguagem que esse rapaz que diz que o seu canal é Dois Dedos de Teologia usa para designar a Santíssima Virgem Maria. Uma mulher que foi escolhida por Deus para parir o seu Filho. Só isso, como se Maria fosse uma barriga de aluguel. Somente isso. Então, a liberdade de Maria não tem liberdade porque, segundo o calvinismo, não tem livre-arbítrio. Então, Maria, Deus escolheu ela e pronto e acabou. Se ela não poderia fazer outra coisa, ela não poderia dizer um não, por exemplo, né? Na verdade, ela não foi preparada por Deus antes da fundação do mundo com graças e com os méritos de Cristo para dizer sim, para ser a mãe do Redentor, para ser a mãe do Filho de Deus. Porque o doutor Iago Martins, com essa história de dizer parir o Filho de Deus e como ele não aceita Maria como mãe de Deus, ele faz aí uma separação da união impostada. de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca Maria como sendo a mãe de Jesus ou a mãe da humanidade de Jesus. Somente. Então, quer dizer que Maria pariu apenas o corpo de Cristo segundo a sua linguagem. Não, meu amigo. Maria gerou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria gerou a carne do Filho de Deus. Uma só pessoa, com duas naturezas. Não é o Jesus Filho de Maria e o Jesus Salvador. Como o arianismo, como o nestorianismo falava, né? Negando uma coisa ou outra. É uma só pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne no seio de Maria. E é por isso que a Igreja Católica vai dizer que ela é corredentora. Porque ele disse que se a gente colocar Maria no lugar dela, de parturiente de Jesus, e não corredentora, intercessora. Se, quando alguém morre, vai para o céu, acredita que você não é mortalista, que acredita na mortalidade da alma. Você acredita que a alma é imortal. Eu acredito, eu acho, eu acho você, sendo calvinista, eu acho que você acredita na imortalidade da alma. Então, quando a pessoa morre, segue-se ao juízo. Depois que essa pessoa é julgada, essa pessoa recebe o destino eterno dela, céu ou inferno. Existe a questão do purgatório, mas é uma questão católica, no sentido de dizer que uma pessoa que morreu no estado de graça, porém não morreu ainda plenamente santa, porque sem santidade é impossível ver a Deus, essa pessoa passa um tempo em purgação. A sua alma é um estado da alma do crente. Não é um terceiro lugar ou um lugar intermediário. É um estado da alma. Então, se a pessoa, depois que morre, segue-se ao juízo, se essa pessoa, se a alma espiritual dela está viva, mesmo que o corpo volte ao pó, como diz o livro do Eclesiastes, o corpo volta ao pó, mas a alma espiritual, o espírito volta para Deus, se essas pessoas não estão dormindo, o que impede, já que elas estão unidas a Cristo de uma forma tal e perfeita, participar dos atributos de Cristo e assim poder interceder por nós, junto a Cristo Jesus. Ah, não, mas porque só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Primeiro Timóteo, se não estou enganado, capítulo 2, versículo 5. Mas ali é mediador de redenção, de salvação. Não é o único, porque não é que Paulo estava dizendo, só há um único intercessor. Porque se fosse assim, o Espírito Santo não seria intercessor. Se fosse assim, os vivos não poderiam interceder. Se fosse assim, as pessoas que morreram em Cristo Jesus e que sua alma está viva diante de Deus, não poderiam interceder. O livro do Apocalipse está repleto de almas diante do altar intercedendo. O livro do Apocalipse está repleto de almas que intercedem. O livro do Apocalipse está falando de anjos que estão diante de Deus e que recebem as nossas orações como incenso suave, de suave odor diante de Deus. Então, se fosse assim, ah não, mas ele vai dizer, não, 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 não. Se você colocar Maria no lugar que a Bíblia coloca, aí a gente não faria o que os católicos fazem. Não fazem porque a tua teologia, teus dois dedos de teologia, realmente é dois dedinho. É miudinho, é pequenininho. Porque se fosse de fato teologia, como por exemplo a de Lutero, referente às questões da Mariologia, Maria, você não faria o que você faz, doutor Iago Martins, em dizer que Maria é uma mera barriga de aluguel de Deus. Outra coisa, ele vai dizer, alguém, um mau católico, segundo ele, que de fato é isso que ele diz, vai falar sobre o celibato. O que você acha do celibato dos padres? Aí ele vai dizer simplesmente que a igreja católica pega a exceção e faz uma regra. Como se a maioria dos católicos fosse tudo padre. A gente está exatamente aí numa crise, e isso deve se reconhecer na igreja, uma crise imensa de vocações para os sacerdócios. Por quê? Porque de fato é uma exceção. É aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 19, versículo 12. Há eunucos que nasceram do ventre materno como eunucos. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que voluntariamente, por um chamado, por uma vocação de Deus, se fazem eunucos por conta do reino dos céus. Como fez o maior evangelizador de todos os tempos, o apóstolo Paulo de Taço. Ele era celibatário. Ele vai dizer na carta aos corintios, gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas se vocês não conseguem conter a vossa continência, casem-se, porque é melhor casar do que viver abraçado. Ele vai dizer que o viúvo, ou a solteira e o solteiro, ou seja, o celibatário, ou o viúvo que pode também ter uma vida de celibato após a sua viúvez, ele vai dizer que estes cuidam das coisas do Senhor, somente das coisas do Senhor, para agradar ao Senhor e serem santos no corpo e na alma. E São Paulo vai dizer que o celibato é mais perfeito do que o matrimônio. É assim, não seria mais perfeito do que o matrimônio, porque tanto um como o outro é sacramento, é vocação. Eu até me expressei mal. Mas ele vai dizer que é mais elevado, porque alguém se dá inteiramente de corpo-alma a Deus. E ele vai dizer que o casado, eu, ou a casada, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o seu marido, e não consegue ser perfeitamente unido a Cristo. Mas o doutor Iago Martins vai associar o celibato à pedofilia. Isso já virou disco arranhado no meio protestante. Quando, na verdade, a pergunta que fica é, doutor Iago Martins, são milhares de reportagens que mostram que os casos de pedofilia, na sua maioria, na sua grande maioria, são casos de abuso sexual dos próprios pais, ou de tios, ou de avós. Ou seja, se são pessoas casadas, por quê? Olha, aqui mesmo na minha cidade, São Lourenço da Mata, não vou falar isso aqui para jogar pedra, mas aqui mesmo, São Lourenço da Mata, teve um caso de um pastor de uma igreja, não vou citar o nome da igreja, por respeito às pessoas protestantes, não ao protestantismo. Existe um caso aqui, que o pastor levava garotinhos para ter relação sexual com a esposa dele. e a esposa recebia menininhas, adolescentes, para ter relação sexual com o seu esposo. Enquanto um tinha relação sexual, o outro assistia. Isso é pedofilia, certo? Isso é pedofilia. Então, estou colocando isso aqui não para atacar os pastores, tem pessoas que são sérias, pessoas sérias, que pregam a Jesus, que falam do Evangelho, que fazem as pessoas terem uma boa vida, segundo alguns preceitos do Evangelho. Mas eu estou querendo somente dizer, para responder a esse rapaz, que não associe, não associe a pedofilia ao celibato. Porque senão, você estará chamando o próprio Jesus de um potencial abusador, e o Paulo, Paulo de Taço, São Paulo de Taço, como também um potencial abusador. Por quê? Porque os dois celibatários, que mais apresentaram a beleza do celibato, nas Sagradas Escrituras, foi o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o apóstolo São Paulo, o maior evangelizador. Aquele que escreveu, podemos dizer aí, quase que 70% do Novo Testamento. E que levou o seu discípulo Lucas a escrever o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos. Então, não faça isso. Eu não consegui mais ver nada do vídeo. Quero simplesmente dizer que, os bons católicos, como ele mesmo diz, não perdem tempo assistindo a esse rapaz. E, os maus católicos, protestantizados, que já tem um pensamento protestante, que são aquele tipo de católico que vai dizer assim, eu sou católico, mas eu não acredito na intercessão de Maria. Eu sou católico, mas eu não acredito na intercessão dos santos. Eu sou católico, mas eu não acredito que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia. Ah, eu sou católico, mas eu acho que os padres deveriam casar. Esses aí são católicos? Não. São protestantes que ainda não tiraram a máscara de protestante, não revelaram a sua verdadeira face e que estão dentro da igreja plantando aquilo que Jesus vai dizer aos seus apóstolos. Cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. A hipocrisia, aquelas doutrinas satânicas e diabólicas. Cuidado com o fermento dos fariseus. São essas pessoas que são aquilo que Jesus diz que foi semeado pelo inimigo de Cristo. Os joios dentro da igreja católica que vai divirtuando muitos católicos que, por não ter conhecimento da doutrina da igreja, por não ter conhecimento daquilo que verdadeiramente é a fé da igreja, por não ter conhecimento da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não há salvação, acaba se desviando da igreja porque vai escutando pessoas como o doutor Iago Martins. Então, meus irmãos, por favor, se afastem de canais protestantes. Católico que assiste canal protestante futuramente será também um protestante e será protestante da pior qualidade porque os bons protestantes os bons protestantes são protestantes que nasceram nasceram no meio protestante e que por não conhecer a igreja católica por uma ignorância talvez até invencível falam mal da igreja católica mas falam mal de um espantalho que foi criado para eles. os chamados bons protestantes que são protestantes desde beijo mas os maus protestantes e aqui eu estou falando exatamente usando a palavra no seu sentido de maldade mesmo são aqueles chamados ex-católicos que vai dizer eu era católico mas me libertei da idolatria eu era católico mas me libertei dessa adoração a Maria eu era católico mas agora graças a Deus eu estou livre eu era católico mas quebrei aquelas imagens porque são tudo demônios esse tipo então meu irmão minha irmã se você é católica de fato verdadeiramente não dê ibope a canais protestantes principalmente canais como este aqui canal de uma pessoa que diz respeitar os católicos que diz ter até um certo amor aos católicos e ficam fazendo fica fazendo vídeo desse tipo aí lançando o joio no coração dos católicos lançando o fermento farisaico e saduceu no meio dos católicos então peçamos a Deus a graça de que os católicos assistam acompanhem bons canais católicos e não canais protestantes que vem somente minar a fé católica viva nosso Senhor Jesus Cristo salve Roma viva Cristo Rei salve a igreja una santa católica e apostólica a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sem a qual ou melhor fora da qual não há salvação amém dá uma curtida no vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve no canal compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar e esqueça esses dois dedos de heresia amém